Olá, agentes comunitários de saúde, agentes com mais demisa, doutor Eiland falando hoje aqui na Câmara de Deputados, estamos encerrando nosso dia de trabalho, FENARAS aqui presente, essa semana com os nossos diretores, Bio da Paraíba, Paula de Goiás, Rosa de Goiás, qualidade, opa, logo, logo amanhã vamos ter mais gente aqui de outros estados também chegando. Mas, como eu já havia prometido no domingo, ontem houve sessão do Congresso, não houve votação do veto 44, hoje, notícia de última hora, quem tinha? O governo ainda não encaminhou a proposta de acordo para a derrubada de nenhum dos itens do veto 44, só para explicar para vocês, o veto 44 tem 321 itens e a votação vai ser sobre esses 321 itens. Aquele item que fala sobre o reajuste do piso salarial é o item 8, então nós temos aí a missão de trabalhar e articular a derrubada do item 8 do veto 44. O veto 44, o veto 44 fala sobre a LDO inteira, nos interessa o item 8 do veto 44. Como que a gente vai articular isso, doutora Elane? Olha, gente, o FENARAS hoje passou em várias lideranças partidárias, todos estão aí já atentos, amanhã vai ter colégio de líderes, e amanhã a gente já tem uma posição mais clara, por quê? Porque cada partido tem uma cota de fazer destaques, então nós temos que entender qual é a prioridade de cada partido, para quais matérias, mas amanhã a gente vai passar essa posição para vocês. Então nós temos duas opções, ou fazer o destaque do item 8, se não houver acordo com o governo, o governo ficou de encaminhar uma proposta de acordo até quinta-feira, sobre o veto 44, previsão de votação para quinta-feira, caso não haja acordo, nós precisamos trabalhar a apresentação no destaque. Então, fiquem atentos, nós estamos aqui articulando, tintim por tintim você vai ficar sabendo sem segredos, sem articulação, sem nenhum tipo de manobra, você precisa saber, é o que você vai saber, é a verdade dos fatos, não é isso, gente? É isso! Então, até amanhã, porque que é a luta? Que nos une! É isso aí, galera, um abraço!